Bom dia, quinta-feira, que bom mais um dia, né? E hoje na diquinha da manhã, eu queria falar pra vocês uma coisa muito importante, que é sobre a gratidão. E gratidão, ela tá uma palavra meio banalizada, né? As pessoas estão usando pra tudo, é gratidão aqui, gratidão ali. Às vezes a gente não para pra pensar o sentido dela e o que ela causa na gente. Ah, Jai, por que que tu tá falando de gratidão se tu fala sobre vida saudável, sobre emagrecimento? Tem tudo a ver, né? A gente precisa, pra ter uma vida saudável, não é só o que a gente come, é principalmente o que a gente pensa, o que a gente sente, a gente já aprendeu isso, né? A gente precisa ter uma mente saudável, um coração saudável, um espírito saudável, né? E tem pessoas que elas só reclamam, só reclamam o tempo todo. E o que que causa, né, na gente o reclamar? Qual é o sentimento que causa? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó, Se você acordasse hoje somente com o que agradeceu ontem, Com o que que você acordaria? Olha só como é profunda essa frase, né? Será que a gente hoje acordaria com o nosso emprego? A gente agradeceu por ele ou a gente reclamou dele? Será que a gente acordaria com a nossa família? Será que a gente acordaria com a nossa casa? Ah, já é alugada, não importa, é nossa casa, a gente tem um teto pra morar, né? Será que a gente acordaria com o nosso cachorrinho, com os nossos amigos? E eu vou além, tá, dessa frase. Se a gente não acordasse, se a gente perdesse aquilo que a gente reclamou ontem, como seria? Será que hoje eu teria o meu emprego? Será que eu reclamei dele? Será que eu teria o meu marido? Será que eu reclamei dele? E quando a gente reclama das coisas, o sentimento que gera. Se eu falo, puxa vida, esse trabalho, eu não venho com mais esse trabalho. Como é que é o sentimento que gera em mim? Sabe, não é um sentimento de gratidão. É um sentimento de angústia, de perda, de não vontade de fazer nada. E como que eu vou me comportar diante disso, no meu trabalho? Como que eu vou me comportar? Vai ser da melhor forma? Eu vou dar o meu melhor pra que aquele ambiente seja cada vez melhor? Não, pelo contrário, né? Eu vou ficar desanimada, não vou querer fazer direito as coisas, vou continuar reclamando. E isso gira, e isso não para. E aí só comprova o meu sentimento, tá viu? Tá vendo? Esse meu trabalho é ruim mesmo. Tá vendo? Esse meu marido só me incomoda mesmo. Quando a gente para pra agradecer, a própria situação muda. Porque quando a gente vê o lado positivo, porque quando a gente chega a ponto de agradecer, é porque a gente tá vendo o lado positivo, né? Sim, talvez meu trabalho não esteja tão bom, mas deixa eu ver o lado positivo. Poxa, pelo menos eu tenho trabalho, né? Obrigada por isso. Você tem que agradecer, porque o seu sentimento e a tua atitude vão mudar. E você vai ver que talvez você mude também o ambiente e também a situação. Porque a gente sempre tem culpa. Sempre. O relacionamento não tá bom? Sim, talvez o outro esteja fazendo alguma coisa errada. Mas o que eu tô fazendo de errado? Eu só tô reclamando. Então pare e comece a agradecer. O sentimento de gratidão, ele gera o sentimento e a atitude certa, pra que talvez você mude a situação, né? Tem pessoas que só enxergam o copo, sempre meio vazio. Tão sempre reclamando, tão sempre atraindo essas coisas pra si. Porque, claro, só reclamam. E quando a gente para pra ser grato mesmo, pra ver o ponto positivo das coisas e agradecer por aquilo, mesmo se acontecer um problema, poxa, o que eu posso fazer pra mudar? O que eu vou aprender com esse problema? Então, obrigada, porque eu aprendi, eu cresci. E o que que isso tudo tem a ver com o emagrecimento? A gente viu que, muitas vezes, a maioria delas, a gente desconta tudo na comida. Então, as coisas não tão indo bem, a gente desconta na comida. Então, a gente começa... Quando a gente começa a ter um coração grato, e muda o sentimento, muda as nossas atitudes, a gente tá tão bem que a gente não precisa descontar na comida, né? Porque o preenchimento é maior. Então, comece a agradecer. Agradeça hoje pelas coisas, pelo dia, pela chuva. Tá um dia super chuvoso, a gente só reclama da chuva, né? Mas, poxa, a gente também precisa da chuva. É importante, né? Então, vamos começar a agradecer mais. E, por isso, eu vou propor um exercício, eu vou postar agora essa frase que eu falei antes. E coloca lá nos comentários. O que que você vai agradecer hoje? É um exercício, não é isso? Pra você parar e pensar pelo que você é grato hoje, que você gostaria de acordar amanhã com essa coisa. Tá bom? E se você achar legal, marque os seus amigos no post também. Tá bom? Tenha um ótimo dia e com muita gratidão. E não daquele jeito, gratidão, gratidão, que tá todo mundo falando, né? Não, com gratidão no coração mesmo. Agradecendo e vendo o lado bom de todas as situações. Tá bom? Beijo.